Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Cidades e Companhia. Eu sou Rubens e hoje nós vamos conhecer Uberlândia, um município brasileiro do interior do estado de Minas Gerais, na região sudeste do Brasil. A sua população, segundo estimativos do IBGE, em julho de 2021, era de 706.597 habitantes, sendo assim o segundo município mais populoso de Minas Gerais e o quarto do interior do Brasil. Que cidade grande, hein? E se você está curtindo o vídeo de hoje, já vai dando o seu like e se ainda não é inscrito no canal, meu irmão, venha se juntar a gente e se inscreva agora para não perder nenhum de nossos vídeos. E vamos para Uberlândia! O primeiro nome que a atual cidade de Uberlândia teve foi São Pedro de Uberabinha e em 19 de outubro de 1929, a cidade passou a chamar-se Uberlândia, denominação que permanece até os tempos atuais. Uberlândia é um termo composto por dois termos de origens diferentes, Uber e Lândia. Uber provém do latim fértil, apesar de essa etimologia ser disputada, né? E Lândia provém do alemão Land, que significa terra. Disputas à parte, o primeiro homem de origem europeia a pisar na região do atual município de Uberlândia, território até então habitado por índios Caipós e Bororós, foi o bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, isso em 1632. A região, então pertencente à capitania de São Vicente, passou a pertencer à capitania de Minas Gerais e São Paulo. Hoje, recebe alguns apelidos como Capital da Logística, Portal do Cerrado e UD. E quem nasce em Uberlândia é uberlandense. Distante 537 quilômetros da capital estadual Belo Horizonte, após a emancipação de Uberlândia, houve um grande crescimento da área urbana da cidade. Em 1897, foi instalada a primeira escola secundária do município, o Colégio Uberabinense. Em 7 de janeiro daquele mesmo ano, teve início a circulação da Folha, a Reforma, o primeiro jornal da cidade. No início do século XX, a cidade já possuía uma diversificação nos ramos industriais. Nas ruas e avenidas, sem pavimentação, trafegavam carroças, charretes e carros de boi. Com o desenvolvimento demográfico da cidade, houve necessidade de investir na infraestrutura municipal e na área da cultura. O Produto Interno Bruto, o PIB, de Uberlândia, em 2015 era o segundo maior do estado, perdendo apenas para a capital mineira. A agricultura é o setor menos relevante da economia de Uberlândia. Já a indústria, atualmente, é o segundo setor mais relevante para a economia uberlandense. E tem o setor terciário, atualmente também, como a maior fonte geradora do PIB na cidade. Uberlândia conta com alguns dos maiores shoppings sempre da região do Triângulo Mineiro, como vocês podem ver nessas imagens. Que cidade, meu irmão! Olha que show de imagem, hein? Uberlândia conta com boa infraestrutura. A cidade é considerada como referência em saúde para a região. Um dos primeiros hospitais públicos de Uberlândia foi a Santa Casa de Misericórdia, porém hoje conta com mais de uma dezena de hospitais, tanto privados como públicos, como vocês podem ver. Na educação, Uberlândia, em julho de 2015, contava na rede municipal com 54 escolas. A cidade também conta com várias faculdades e uma universidade federal, a Universidade Federal de Uberlândia. Tendo uma população universitária de aproximadamente 50 mil estudantes. No transporte ferroviário, a cidade somente possui em atividade a atual estação ferroviária de Uberlândia, localizada também na zona urbana, por onde trafegam apenas trens cargueiros. O terminal rodoviário de Uberlândia é muito movimentado e transporta várias pessoas para várias cidades de Minas Gerais e a outros estados do país. E Uberlândia possui aeroporto, o aeroporto Tenente-Coronel Aviador César Bombonato, conhecido simplesmente por Aeroporto de Uberlândia. Esse aeroporto opera com voos diretos para algumas cidades do Brasil. Operam nele diversas empresas aéreas. E essa importante cidade mineira também é um grande destino turístico do estado. possui muitos atrativos, tanto de valor arquitetônico, quanto cultural e natural. São alguns dos principais pontos da cidade. O mercado municipal de Uberlândia, que está localizado no centro da cidade, com arquitetura moderna para a época, e foi centro atacadista até 1977, quando o comércio foi transferido para a Seasa. Hoje oferece diversos produtos típicos de Minas Gerais e serviços variados. Também tem o Museu Municipal de Uberlândia, que fica localizado no centro da cidade, na Praça Clarimundo Carneiro. Também temos o Parque do Sabiá. É um parque zoológico e um complexo verde composto por zoológico, com animais em cativeiro de dezenas de espécies. Sete lagoas, que formam uma grande lagoa. O Aquário, que comporta 36 aquários e 36 espécies diferentes de peixes, além de outros atrativos, né? É claro. Parque Municipal Vitório Siqueiroli também é uma ótima opção, onde encontram-se legítimos exemplares da vegetação do cerrado. A Avenida Rondon Pacheco é considerada o corredor gastronômico de Uberlândia. Nela, concentra a vida noturna da cidade, contando com vários bares, restaurantes, lojas de conveniência, hipermercados e muito mais. A Avenida corta a cidade de leste a oeste. Olha que show de imagens, hein? Que coisa linda, Uberlândia! Que cidade show de bola, hein, pessoal? Um dos principais eventos é o Carnaval de Uberlândia, que além de bailes de clubes, conta ainda com a participação de quatro escolas de samba e blocos que realizam o Carnaval de Rua na cidade. Uberlândia integra o circuito turístico do Triângulo Mineiro e se destaca na área de turismo de negócio, em escala nacional e no turismo comercial em âmbito regional. Recentemente, a cidade foi classificada como uma das cidades brasileiras que mais cediam a eventos internacionais, ficando na nona posição. Olha que importância, hein? Anualmente são realizados na cidade centenas de eventos de várias partes do país e até de outros países. Show de bola, Uberlândia! Essa é Uberlândia, pessoal! Uma grande e pujante cidade brasileira. Parabéns, cidadão de Uberlândia, por essa cidade tão bonita e dinâmica! E se você gosta de vídeos como esse, gosta de conhecer as cidades do nosso lindo país e ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo e vem comigo conhecer as nossas belas cidades. Um grande abraço a você que ficou comigo até agora e aos inscritos, valeu pela força! Deixo vocês com essas imagens lindas de Uberlândia e até a próxima cidade desse gigante Brasil! Até logo, pessoal!